O que o seu pet pode ou não pode comer? O seu pet pode ou não pode comer laranja? Pode sim, porque tem vitamina C e é bom pra refrescar nesse calor. Mas só que sem casca e sem semente. Ei, panqueca, não come assim não. É desse jeito. Vem cá, tem muito pra nós duas.